Alex Oliveira Santos, vulgo MC Leozinho ZS, tem apenas 20 anos de idade e é a superação no funk. Então, antes de continuar, deixe um gostei e bora pro vídeo. O Leozinho é de São Paulo e é uma das revelações do funk deste ano. Mesmo sendo cego e sem poder escrever suas músicas, o Leozinho grava tudo na mente e mostra todo o seu potencial em sua linda voz. Ele começou no funk ousadia, mas para dar exemplo, pra sua filha mudou de vertente. A primeira música lançada do MC Leozinho foi junto com o MC Magal. O nome da música é A História de um Presidiário. A música é linda e bateu um milhão de visualizações agora há pouco tempo. Quem não conhece o Leozinho só coloca no YouTube vários Abandona. MC Leozinho ZS e MC Neguindo Cacheta. A música é de arrepiar. Mesmo ele sendo cego, ele passa uma visão única. O que você achou do vídeo? Deixe o gostei, comenta o que acharam. Se é novo, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora faz assim, ó. Clica no próximo vídeo que tá passando aí na tela pra vocês, tá bom? Eu sou Michel Mota e até mais. Tchau. Tchau.